Cinco reais de gasolina Quer andar de moto, quer andar de carro Então desce e vai a pé Tá incomodado? Então se retira o pé Nossa, só o crânio quebrou Tá acabando a gasolina Vai meu pintão ou o carro vindo Tá acabando, espera o carro vindo Não, eu vou atravessar na frente, eu badei e todo mundo vai morrer Cruz credo, tá amarrado Vai de novo, não Por que você tá filmando a roupa? Cabelinho, é o cachinho de ouro Não, no celular Não, no celular Amém, nós temos que pegar uma cachinha de alguém Vai lá, nós vamos assaltar alguma coisa que tem cachinho Bora, bora Assaltar aquele menino ali, ele bonitinho, que passou Ah, você é piranha, Matheus Eu, hein Eu, hein Eu Nossa senhora, fica quieta Vai, João Vitor Vai, João Vitor Vai, João Vitor Que isso, velho Segura então Vai, lembra do freio Vou pular, vou pular Ai, meu pescoço 5 reais Cinco reais Cinco reais O viado O que? Por? Vestõe Val monungo Celera, Gil Celera, Gil Celera, Gil Celera, Gil Celera, abenço Viado É dois É dois É dois Viado O viado O viado O assassino O Matheus E aí, Jafi? É isso aí. É isso aí. É isso aí?